Oi gente, tudo bem com vocês povo de Deus? Espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje está começando mais um vídeo. Bom gente, no meu vídeo vai aparecer alguns barulhos, vai aparecer cachorro, então vocês desconsideram, tá? Gente, o vídeo de hoje é um desabafo, uma conversa contando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha experiência com vida cristã, com seguir a Jesus. Eu quero dividir com vocês algo da minha vida, eu espero que vocês gostem, né? E de alguma forma ajude alguém que esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Antes de tudo, hoje eu quero te convidar a vocês a seguir nas minhas redes sociais, o Instagram está aparecendo aí para vocês. Não vou passar o Twitter de novo porque eu ainda não me adaptei a ficar sempre no Twitter, ficar sempre, mas mexer no Twitter. Vai dar eco, eu acho, gente, porque eu estou numa quadra, mas enfim, vamos lá. Bom gente, eu vou contar um pouquinho sobre a minha vida cristã, algo que eu estou abrindo os meus olhos agora para entender. E eu acredito que tem pessoas, tem jovens que tem necessidade de ouvir isso que eu estou gravando. Gente, primeiro de tudo, só siga Jesus Cristo se você sente, você precisa sentir a paz de ser feliz, porque sim, para seguir Jesus é a melhor coisa, é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Mas você tem que estar bem com isso, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não quer que você fique na igreja, obrigada pelo pastor, obrigada pelos seus pais, obrigado por alguém, ou aquela, você foi perguês por causa daquela jovem, né? Jesus quer que você vá, mas tem um encontro com ele, conheça ele. E eu fui assim, uma jovem muito religiosa, agora que eu estou tentando entender muitas coisas, como é seguir Jesus de verdade, e para isso a gente tem que sair da sombra das pessoas e a gente ir até Jesus, né? Buscar ele por nós próprios e parar de ficar só na sombra das pessoas, né? Conhecer Jesus da boca do pastor, se espelhar tanto em pessoas que estão há 15, 30 anos dentro de uma igreja, ao invés de você se espelhar e buscar o verdadeiro dono da igreja, né? Que é Jesus. Então, assim, o que a religiosidade faz com muita gente e fez comigo, né? Eu fui muito crente, crente de altar. O que é crente de altar? Crente que é crente dentro da igreja, crente que segue, arrisca as doutrinas da igreja, mas às vezes não segue os passos de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que, assim, você, se a sua igreja precisa que você use certo tipo de roupa, as doutrinas da sua igreja, você segue a risca, mas e o seu coração? Como que tá? Eu não tô dizendo, gente, não contradiz e não muda, né? Não distorce aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu não tô dizendo que igreja não precisa ter doutrina. Jesus diz que faz a diferença. Vocês é o sal da terra, é a luz do mundo. Então, nós temos que ser diferente, não dá pra ser igual. Mas o que eu tô tentando dizer é que não é só isso, gente. Não adianta você só ser crente na frente do pastor, de atitude. Mas e como tá a sua vida com Jesus lá fora? Você realmente veste a camisa de Jesus Cristo? Grita pros quatro cantos que você ama Ele? Que você realmente sente aqui dentro que Ele tá contigo? Que você realmente entendeu a dimensão do que é ser cristã? E não só seguir uma igreja? Vocês entendem o que eu tô tentando dizer? Que assim, o que eu tô tentando dizer é que servir, seguir a Jesus Cristo é muito leve, é muito gostoso. Mas a gente tem que parar e não só seguir igreja. Enquanto você estiver seguindo igreja, vai ser triste pra você. Mas quando você começar a seguir a Jesus Cristo, vai ser maravilhoso. Porque a igreja nos leva até Jesus, né? Traz os nortes e tudo mais. Mas assim, a gente não pode só seguir uma igreja pra falar, vou na igreja, pra falar pro pastor, pra falar pras pessoas, pra falar, não, eu sou da igreja. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô tentando dizer? Não é dizer eu sou da igreja, não é dizer eu tenho uma placa de igreja pra seguir, pra provar alguma coisa pra alguém. Não, é muito mais do que isso. Não é sobre qual igreja você vai seguir. É sobre a intimidade que você tem com Jesus Cristo. E hoje eu entendo que eu conheci muito Jesus da boca de homens, de pastores, mas eu não tinha chegado até ele. Eu não tinha tido uma intimidade. E agora que eu tô começando a ter isso, conhecer de fato Jesus e entender que ele precisa de coração puro. Que tem muitas das vezes a gente esconde muita coisa atrás de aparência check, né? Ou seja assim, nossa, sua aparência tá ótima pra essa igreja. Você se encaixa com os padrões dessa igreja mais amado. Você se encaixa com os padrões de Jesus Cristo, jovem. Você se encaixa com o padrão de Jesus Cristo? Sabe o que é mais engraçado? É que às vezes você vai ser julgado nessa vida. Faz parte. Você vai ser julgado pelo modo que você adora, pelo modo que você segue Jesus. Você já vai ser julgado. Faz parte. Mas nem por isso você tem que parar. Por quê? As pessoas julgam, mas você sabe a vida que você tem com Deus. A intimidade que você tem com Deus. E outra coisa que eu me importava muito é que a nossa... A gente tinha isso, né? Um tempo atrás na minha igreja, no convívio que eu tinha nessa questão de irmãos. A questão da unção, né? De você ter unção. Pessoas quando pegam microfone deusagem. Irmão, gente, isso é lindo de se ver. Isso é lindo, é gostoso de sentir. Eu não desisti disso aí. Só que hoje eu aprendi uma coisa. Eu falei, Deus, eu quero ter intimidade. Eu quero ter a Tua graça, o Espírito Santo, mas pra ter eu e o Senhor. Porque eu quero alcançar um nível de intimidade contigo. E a questão de eu pegar um microfone e ser usada por Deus, isso será consequência. Mas a gente não tem que querer só ser crente no altar pra ter nome, né? Pra dizer que eu me enquadro, a igreja, a igreja toda me adora pelo estilo que eu tô tendo ali. Mas afinal, como que tá de fato o meu coração, a minha vida com Cristo, né? Então assim, hoje, muitas das vezes a gente tem que parar de se importar se a gente vai ser usado em cima de um altar, por exemplo. Se você tem uma vida com Cristo, consequentemente, você vai ser usado no altar. Mas vida com Cristo não se trata só de fazer a obra no altar. Se trata de ser a diferença, independente de qual lugar que você estiver, e as pessoas vejam Jesus em você. Sabe o que eu quero? Assim, a minha vontade, o que eu tô vivendo hoje, que eu tô achando muito gostoso, que eu tô entendendo isso agora, é que eu não quero que as pessoas me vejam como alguém que eu quero empurrar sobre ela uma religiosidade. Que eu não quero empurrar nela uma placa de igreja. Mas que as pessoas me olham e falam, ela tem algo diferente. Ela tem Jesus, mesmo sem ser eu falar de uma placa de igreja. Eu vou falar sobre Jesus. Elas vão ver isso em mim, nas minhas atitudes, no meu agir, no meu falar, no meu vestir, no meu andar, independente de qual seja. Mas algo que seja real, sincero, que Jesus esteja no momento. Porque como eu falei, às vezes você tá dentro do padrão que os pastores, que as igrejas querem. E mesmo assim, Jesus não tá agindo dentro do seu coração, porque o seu coração tem inúmeras outras coisas, porque não é só aparência. Nós sabemos que Jesus quer coração, né? E às vezes, o coração, como que o coração tá? Não é verdade? Então assim, às vezes você tá dentro do padrão da igreja, mas não tá no padrão de Jesus. Então a gente tem que atentar muito a isso, tomar muito cuidado com isso. E julgamento vai vir, fica tranquilo, mas segue a tua vida com Jesus Cristo. Porque você vai ter certeza, se você tiver intimidade com Jesus, você vai ter certeza de que você tá no caminho certo. Você tá seguindo ele da maneira certa, porque você tá agradando ele, tá falando com ele e tá sentindo ele perto de você. Porque quando você erra, você percebe que o Espírito Santo tá fácil de você, que Jesus tá fácil de você. Então assim, isso é muito lindo. E é gostoso das pessoas verem Jesus, principalmente nós jovens, ver Deus, nós jovens, outros jovens ver em nós, a nossa atitude, nós gritarmos que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que isso seja leve. Que as pessoas vejam essa leveza de servir a Jesus e não aquele peso de religiosidade, aquele peso de julgamento, aquele peso de apontamento de como que é que tem que servir, como é que tem que seguir, né? Não, isso aí você vai adquirir com Jesus Cristo. Então as pessoas vão adquirir como é que é pra adorar de verdade com Jesus. Não tô dizendo que não tem que ter diferença entre o cristão e o não cristão. Tem que ter diferença sim, mas o que eu tô dizendo é que essa diferença é Jesus que deixa muito claro pra nós. E com intimidade com ele, a gente entende se a gente está no caminho certo ou se a gente está fazendo atitudes que entristece ele, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha aí pra geral, deu bastante minutos, né? Meus nenéns estão aqui, ó. Aqui a gente é bem sem criatividade de nomes, é o Beto e o Bil. Beijo, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, galera! Vocês não vai dar tchau? Vocês não vai brigar aqui não, né? Porque vocês dois, misericórdia!